Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro dia do nosso CarnaLive. Eu sou o professor Bruno Zampierre e a intenção desse nosso projeto é exatamente trazer uma revisão de qualidade, uma revisão gratuita para todos aqueles que forem fazer a prova de semana que vem, dia 21 de fevereiro, a prova de delegado do Paraná. Bom, eu queria apresentar rapidamente esse projeto antes da gente começar com as dicas. Eu estudei muito essa manhã para trazer várias dicas para vocês. Fiz uma revisão de tudo que eu coletei sobre a banca do núcleo de concursos da Universidade Federal do Paraná. Bom dia para todo mundo que está chegando aí, tá bom? Bom, galera, qual é a ideia desse projeto quando eu criei ele junto com o pessoal do time Supremo? A ideia é exatamente nós acordarmos juntos o Carnaval inteiro. Então hoje é sexta-feira, véspera de Carnaval. Infelizmente, em razão da pandemia, nós não poderemos aglomerar, não poderemos festejar. Então nós resolvemos que esse Carnaval será tanto para mim quanto para os professores do Supremo. E também para você que confia no nosso time, um Carnaval de muito trabalho, um Carnaval de muito estudo. A ideia do Supremo é realmente, de verdade, pegar na sua mão, levar você até a aprovação e ver a sua vida e de toda a sua família transformada. Assim como aconteceu comigo quando, há 19 anos, eu fui aprovado para delegado de Polícia Federal. Então, esse projeto vai ser de hoje até a próxima sexta-feira. Então de hoje, dia 12, até dia 19, todo santo dia, eu vou colocar meu despertador às 6h30 da manhã, vou tomar meu banho, vou tomar meu café, vou dar aquela pequena meditada para limpar a mente, vou estudar e vou sentar aqui com vocês para fazermos uma revisão gratuita. Então eu peço a você que encaminhe agora, tem uma setinha aqui embaixo, à direita, tá vendo? Um triangulozinho. Encaminha essa live agora, pelo menos para dois amigos. Dois amigos que você sabe que vai fazer as próximas provas de delegado. Porque, é claro, essa revisão é focada em delegado do Paraná, que é o nosso próximo concurso, mas também ela servirá para delegado Rio Grande do Norte, para delegado Pará, e servirá também para delegado federal. Então encaminhe aqui essa live. Isso aí, galera, já estou encaminhando. Já passamos de 300 pessoas às 8h da manhã. Encaminhem essa live aí para os amigos, para a gente trazer mais gente para esse projeto. Hoje, eu começo com as dicas de direito civil, que vai cair nesses concursos, só não cai no Rio Grande do Norte, mas teremos lá cinco questões do Paraná, teremos questões do Pará, teremos questões da Polícia Federal. E a partir de amanhã, eu vou trazer um convidado especial do time supremo, e eu não vou revelar o horário. Não, é para você acordar cedo, para você ter hábito, para você ter disciplina. Então amanhã, às 8h da manhã, vamos ter uma revisão de uma outra matéria. Eu vou convidar um professor do Supremo e ele vai vir falar da matéria dele. Já está tudo organizado. Domingo, mesma coisa, segunda, mesma coisa, terça, quarta, quinta, sexta. E o gran finale desse Carna Live vai ser o nosso Hora H, que eu sei que vários de vocês já estão inscritos. E o Hora H vai acontecer na sexta-feira que vem, ao vivo, a partir do meio-dia, até nove da noite. Vamos ficar nove horas conectados, ao vivo, pela plataforma do Supremo, sexta-feira, dia 19. Ah, eu vou viajar, sexta-feira eu vou para Curitiba, não tem problema. Você vai assistir o Hora H no sábado, porque assim que as aulas forem gravadas, elas vão subir para a nossa plataforma. Então entra no site do Supremo, supremotv.com.br, e se inscreve agora no Hora H. Já estamos com mais de dois mil alunos. É, se fosse presencial, seria aquele Hora H gigantesco, como foi em Goiás, como foi em Minas, como foi no Espírito Santo. Aqueles Horas H gigantescos, com toda aquela energia do presencial. Mas infelizmente não será possível, o nosso Hora H será online, perfeito? Então amanhã tem convidado, domingo tem convidado, oito da manhã. Então a ideia é, vamos acordar cedo, vamos manter a disciplina, vamos fazer essa revisão. E o último trato nosso para eu começar com as dicas. Caderno. Pega uma folha, abre o Word, pega o seu caderno. Eu não quero ninguém deitado aí na cama, com meio olho aberto, meio olho fechado, assim ó. O que esse cara tá falando aqui nessa live? Não quero isso, isso aqui é aula. Isso aqui não é live de bate-papo, de ideal de vida, de motivação, caralho, não tem nada disso. Isso aqui é aula. E se é aula, eu repito, se é aula, é pra você sentar a bunda na sua escrivaninha, pegar o seu caderno, né? O Leonardo Botti, tá aí, Léo? Me mandou a foto dele lá, já escreveu no caderninho Carna Live. E tá lá, hoje, Bruno Zampierre. E é pra vocês anotarem. Porque isso aqui, eu vou dar várias dicas e eu vou dar aquela orientação. A ideia do Carna Live partiu de vocês. Porque muitos alunos, Tatiane, estavam me pedindo o quê? Ô Bruno, indica uns artigos aí pra gente ler na semana final. Indica alguma coisa pra gente estudar. Tô indicando. Todo dia, eu e os professores do Supremo, viremos aqui no Carna Live, às 8 da manhã, no Instagram, e vamos trazer dicas pra você rever. Então, o que eu quero? Que acabe o Carna Live aqui, ó, 9 da manhã. Vai ser uma hora de live todo dia. Uma hora de live todo dia. E aí, você vai sentar a bunda aí na sua escrivaninha e vai estudar aquilo que a gente falou. Porque são as nossas apostas. E o último ponto pra gente começar, agora eu prometo. As dicas aqui do Carna Live, elas vão ser diferentes das dicas do Hora H. Então, nós vamos fazer, galera, 8 dias de revisão na porradaria mesmo. Tá bom? Vão ser aí, ó, quase 20 horas de revisão pra delegado Paraná. Então, eu pedi a todos os professores que viessem que, viu, Tati? Que abordassem aqui no Carna Live dicas distintas daquelas que eles vão abordar no Hora H. Então, as minhas dicas hoje de civil não tem nenhuma que eu vou abordar no Hora H. Minhas dicas do Hora H já estão prontas. Já estamos fazendo uns slides. Tudo organizado com o time de eventos. Então, as dicas serão diferentes. Feita essa introdução ao Carna Live, comecemos com Direito Civil. Então, anota no caderno. Isso é um caderno. Isso aqui é um papo. Anote no caderno Direito Civil. Bom, eu fiz a análise das provas, especialmente de 2018 e 2019, porque 2020 a gente não teve prova, né, galera? Da Banca Núcleo de Concursos da Federal do Paraná. O que eu encontrei lá na Federal do Paraná? Primeiro ponto. Embora os integrantes da banca não tenham sido expressamente divulgados, eu encontrei o quê? Um viés muito forte, que é o viés de pesquisa da Universidade Federal do Paraná em Direito Civil, que é o viés de um direito civil constitucionalizado. Nós temos grandes professores, grandes nomes lá da Federal do Paraná, que com certeza influenciarão aqueles professores, foram os mestres daqueles professores que certamente elaborarão a prova de Direito Civil em Delegado Paraná. Então, o maior expoente da Escola da Federal do Paraná hoje, em Direito Civil, é o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, que foi o único ontem que votou a favor do direito ao esquecimento. Nós vamos falar daqui a pouquinho do direito ao esquecimento do 9 a 1, que o STF aplicou ridiculamente, daqui a pouco eu falo para vocês. Mas nós temos o Carlos Eduardo Pianovski, o Paulo Nalin, o Elimar Zasviantski, ou seja, nós temos uma série de grandes professores da Federal do Paraná, tanto na graduação quanto no PPGD, no programa de pós-graduação. E eu acho, viu, o Aldimar, Aldimar, eu acho que essa galera vai encarar uma prova com esse viés, com essa pegada de um Direito Civil constitucionalizado, que vai ser, inclusive, minha primeira dica. O segundo ponto que eu levantei foi estatística. Qual estatística eu levantei no núcleo de concurso da Federal do Paraná em Direito Civil? Olha, tem três temas que tiveram muito presentes nas provas de 18 e 19. Quais são os três temas mais cobrados? Primeiro, negócio jurídico. Vamos falar dele hoje. Segundo, prescrição e decadência. Vou falar no Hora H. E terceiro, responsabilidade civil. Vou falar hoje e vou falar também no Hora H. Então, vou repetir. Anota aí. Três temas que você tem que estudar para a prova da Federal do Paraná. Negócio jurídico, prescrição e decadência e responsabilidade civil. Lembrando, vamos ter cinco questões de civil. Então, o civil pode ser decisivo para você ficar dentro do corte para ir para a segunda fase. E nós vamos preparar no Supremo para a segunda fase de delegado do Paraná. Pode aguardar que nós vamos preparar. Repetindo, negócio jurídico, prescrição e decadência e responsabilidade civil. Esses três são temas quentes na Federal do Paraná, nas provas de 18 e 19. Pode ser tema quente agora em 21, ok? Temas medianamente cobrados. Mornos. Quais são? Direitos da personalidade. Mas eu aposto muito em direitos da personalidade. Na prova do dia 21, aposto demais. Está na ordem do dia direitos da personalidade. Pessoas jurídicas. E eu aposto muito pelas modificações trazidas pela Lei 13.874 de 2019. A Lei de Liberdade Econômica. Vamos falar dela hoje. E bens. O estudo dos bens. Está joia? E temas que foram pouco cobrados. Domicílio, morte e ausência. Direitos de vizinhança, condomínio, propriedade fiduciária. Está bom? Esses foram muito poucos cobrados. Então, Bruno, já me ajudem na revisão de civil nessa semana. Já ajudei. Negócio jurídico, precisão e decadência e responsabilidade civil. Esses são quentes. Mas aposto também em temas que foram moderadamente cobrados, como direitos da personalidade, pessoa jurídica e bens. No final da live, às 8h55, eu vou dar um roteiro de estudos de direito civil para vocês para essa reta final, para essa semana final, ok? Eu falei muito rápido, Diego. Então, vou repetir. Negócio jurídico, precisão e decadência e responsabilidade civil. Direitos da personalidade, pessoa jurídica e bens. E às 8h55, eu vou fazer um roteiro para vocês estudarem direito civil. Vou fazer um roteiro e vocês vão estudar direito civil com base nesse meu roteiro e vão gabaritar. O nosso trato é 5 em 5. Não dá para perder ponto em prova de direito civil. Essa matéria fácil, essa matéria que é o seu cotidiano, essa matéria ridiculamente gabaritável em provas de delegado. Eu nunca vi uma prova de civil difícil em concurso de delegado. Alunos nossos normalmente gabaritam a prova de direito civil, ok? Ótimo. Dito isso, dito isso, o que eu observei também na prova da Federal do Paraná em 2019? Muitas questões de leis novas. Saía a novidade legislativa, a Federal do Paraná ia lá e fazia questão dois meses depois. Três meses depois. Impressionante, Tiago. Saía a lei nova, a Federal do Paraná ia lá e colocava na prova. Eu vi isso em várias provas de 2018 e de 2019. Então, olha só. A minha aposta inicial é que duas leis que mudaram o Código Civil em 2018 e 2019, essas duas leis vão ser cobradas nas questões de civil. Peço que vocês anotem. Lei 13.777, de dezembro de 2018. Anotou? Escreve aí nos comentários para a galera copiar. Lei 13.777, que instituiu no Brasil o regime do timesharing, do condomínio em multipropriedade. Eu vou falar mais dela, mas já quero que você anote, obrigatório. Federal do Paraná, saiu lei nova, lei nova está na prova. E não teve nenhuma prova ainda que cobrasse a multipropriedade. A primeira prova que vai cobrar a multipropriedade vai ser a prova de delegado do Paraná. Eu ouvi um amém aí? Ah, amém. E são vários artigos que foram acrescentados pelo regime do condomínio em multipropriedade. Então a gente tem lá do condomínio em geral, do condomínio edilício e agora do condomínio em multipropriedade dentro do título relativo à propriedade dentro dos direitos reais. Beleza? 13.777. E a outra lei que eu tenho certeza que vai cair é a lei, anota aí, mais uma lei, 13.874, que eu citei rapidamente. 13.874, de 2019. É aquela lei do Paulo Guedes, do Posto Ipiranga. A lei de liberdade econômica. Pra vocês entenderem o espírito da lei de liberdade econômica. No campo privado, a finalidade, o objetivo dessa lei foi diminuir, especialmente no âmbito negocial, a intervenção do Estado no domínio privado. Ou seja, a lei de liberdade econômica, ela visa ampliar a esfera de autonomia privada com uma redução do papel do Estado no âmbito negocial. Esse governo tem uma pauta mais restritiva nos costumes, mas uma pauta mais liberal no âmbito da economia. Então, essa lei mudou no Código Civil vários artigos. Ela mudou o artigo 49, 49A e 50. Ou seja, ela mudou o regime das pessoas jurídicas no Código Civil. A Federal do Paraná vai cobrar as mudanças promovidas na pessoa jurídica dentro do Código Civil. E eu vou falar delas hoje aqui nessa live. Não saia daí. Ela mudou a interpretação do negócio jurídico. Mudou a interpretação do negócio jurídico. E nós vamos falar especialmente das alterações feitas no artigo 113. Vocês estão anotando os artigos, né? No caderno aí. 113, quando fala da interpretação dos negócios jurídicos. Então, ela inseriu lá um parágrafo primeiro com vários incisos. Nós falaremos dele. E inseriu também um parágrafo segundo, ok? Regime de interpretação dos negócios jurídicos. Lembrando que o negócio jurídico é um dos temas quentes, como eu citei, na Federal do Paraná. Ok? Show de bola, então. Vocês já anotaram as dicas iniciais. Vamos começar agora, depois dessas dicas iniciais, a dissertar um pouquinho sobre temas que eu acredito que estarão presentes lá na prova do dia 21. O primeiro tema que eu separei aqui pra vocês é o tema nascituro. Eu vi algumas questões sobre nascituro. E nascituro é um tema super quente pra prova do dia 21. Momento não pisca. Quem é o nascituro? É o feto. É o bebê na barriga da mulher. É aquele ser já concebido, mas ainda não nascido. Então o ser humano normalmente nove meses como nascituro. Não é verdade? O ciclo da gravidez de uma mulher. Então se ele já foi concebido, se já houve a fecundação e ainda não houve o nascimento, esse sujeitinho bonitinho é chamado de quê? De nascituro. Ô Tati, Lindbe não cai no Paraná. Lindbe não está no programa do Paraná. O programa do Paraná é pessoas, bens, fatos jurídicos, responsabilidade civil, posse e propriedade. Tá bom? Então Lindbe não está lá no programa do Paraná. Vamos voltar aqui pro nascituro. Nascituro é o ser já concebido, mas ainda não nascido. E eu quero destacar seis pontos sobre nascituro pra vocês. Podemos ir? Preste atenção. Primeiro ponto. O nascituro, se ele não nasceu com vida, ele não tem personalidade jurídica. O artigo segundo do Código Civil fala que só adquirirá personalidade jurídica ou personalidade civil, ou seja, aquela aptidão para ser titular de direitos e deveres na ordem civil, somente aqueles que nascerem com vida. Então o nascituro, anote, não tem personalidade jurídica. Se na prova do Paraná vier, o nascituro dotado de personalidade jurídica... Mentira! Nascituro não tem personalidade jurídica. Primeiro ponto, ok? Ou seja, nascituro não pode ser titular de bens e direitos, porque ele não tem o pressuposto para essa titularidade, que é a personalidade jurídica. Então, anote. Quanto a direitos de índole patrimonial, o nascituro terá mera expectativa de direito. Vou repetir. Quanto a direitos de natureza patrimonial, o nascituro terá mera expectativa de direitos. Ô Bruno, então, se a sua irmã estiver grávida, você pode fazer uma doação para o seu sobrinho que está na barriga dela, o nascituro dela? Posso. Eu posso fazer um testamento contemplando o nascituro? Posso. Então o nascituro pode ser beneficiado em liberalidades, como doação e testamento? Sim! Pode. Mas ele só vai efetivamente adquirir o direito a receber aqueles bens doados ou testados a partir do momento que ele nasce com vida. Ou seja, a partir do momento em que ele adquire personalidade jurídica. Ok? Então vamos aqui. Nascituro não tem personalidade jurídica porque não nasceu com vida. Quanto a direitos patrimoniais, então ele vai ter mera expectativa de direito. Se ele for contemplado numa liberalidade como uma doação ou um testamento, ele só vai adquirir os bens deixados se nascer com vida. Existe, então, uma condição suspensiva à efetiva aquisição desse direito de índole patrimonial. Então eu falei de três pontos. Quarto ponto. Porém, se ele já foi concebido, ele já terá a proteção de seus direitos da personalidade. Repetindo, o nascituro já goza da proteção a seus direitos da personalidade. A vida, a imagem, a integridade física, a honra do nascituro, já podem sim ser objeto de tutela. Então gravem. Quanto à personalidade jurídica, possibilidade de ser titular de bens e direitos, eu vou aplicar a teoria natalista. Já quanto aos direitos da personalidade, que é coisa diversa, nós aplicaremos a teoria concepcionista. Então o nascituro, de novo, não tem personalidade jurídica, mas já foi concebido e, portanto, terá a proteção de seus direitos da personalidade. Então pode ser uma excelente questão da prova de delegado Paraná. O nascituro em que pese não ter personalidade jurídica, terá a proteção de seus direitos da personalidade. Certa resposta. Em que pese não ter personalidade jurídica, já terá a tutela à proteção de seus direitos da personalidade. Bruno, quinto ponto. Se o nascituro tem direitos da personalidade, ele pode sofrer dano moral. Porque dano moral é exatamente aquele dano oriundo de uma lesão injusta a um direito da personalidade. Perfeito. Então se quer ir na prova, o nascituro pode sim ser contemplado com uma indenização de dano moral, está te perguntando, o nascituro tem direitos da personalidade? Tem proteção aos direitos da personalidade? Sim, tem. Tem sim. Se ele tem proteção aos seus direitos da personalidade, eu lhes pergunto, ele pode ser vítima de dano moral? Sim. E o STJ já consagrou isso. Então o nascituro pode ser contemplado em indenização por dano moral. E sexto ponto. Se o nascituro nascer sem vida, por exemplo, a mulher abortou. Nasceu morto. Nate morto. Se o nascituro nascer sem vida, ele é natimorto. E a pergunta é, ele vai adquirir personalidade jurídica? Não. Porque ele não nasceu e não respirou autonomamente. Nasceu sem vida. Então ele é natimorto. Então vai perguntar na prova, o natimorto adquire personalidade jurídica? Não. Agora, o natimorto terá proteção, Bruno Carlos, meu xará, terá proteção de seus direitos da personalidade? Sim. Então anote. O natimorto em que pese não adquirir personalidade jurídica, terá, sim, senhores, a proteção dos direitos da personalidade. O natimorto em que pese não adquirir personalidade jurídica, terá proteção de seus direitos da personalidade. Então eu abordei seis pontos sobre a questão do nascituro. Próximo ponto que eu separei pra vocês, anote aí agora, direitos da personalidade. Direitos da personalidade. Eu fiz algumas apostas na nossa aula pra delegado Paraná, naquela turma que começou lá em abril do ano passado, e que o Supremo prorrogou gratuitamente o acesso de todos vocês até a data da prova, mesmo com todos os adiamentos, mesmo com todos os custos que essas operações envolvem. O Supremo adiou, prorrogou gratuitamente pra todos os seus alunos. Isso é parceria, isso é respeito a quem confia na gente. Então lá nas aulas do Paraná, eu fiz quatro apostas, e eu vou repeti-las agora, para direitos da personalidade na prova da Polícia Civil do Paraná. Primeira aposta minha sobre o tema direitos da personalidade. O direito ao corpo. O direito à integridade corporal. Eu aposto muito, 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 em direito ao corpo e a questão do transgênero. Pode anotar, é a cara da Federal do Paraná cobrar uma questão sobre transgênero. Vamos lá. Qual foi a tese fixada no STF sobre a questão do transgênero? Vamos lá. Primeiro, é um direito fundamental reconhecido pela Suprema Corte a alteração do pré-nome, Bruno, pré-nome, Bruno, e do próprio sexo, e do próprio sexo, do próprio gênero, masculino para feminino, feminino para masculino, independentemente de realização de cirurgia de transgenitalização. Então, a cirurgia de transgenitalização, com a criação de um neopênis ou uma neovagina, ela é uma faculdade da pessoa transgênero. Não pode ser visto como um requisito para a alteração registral do pré-nome e do próprio sexo e do próprio gênero. Então, não é requisito, é faculdade. Se o transgênero quiser, ele faz a cirurgia. Se ele não quiser, isso não vai obstar, isso não vai impedir a modificação do seu gênero e a modificação, consequentemente, do seu pré-nome. Então, grava, cirurgia é faculdade. Cirurgia não é requisito para mudança de gênero. Segundo ponto. A mudança de gênero, ela pode ser feita na via judicial ou administrativa. Leia-se, extrajudicial, leia-se, em cartório. Então, não se faz mais necessária o ajuizamento de uma ação de redesignação do Estado sexual. O STF confirmou isso na tese fixada a respeito do transgênero. Isso vai cair em prova. Ah, desde que feita judicialmente, você, o caralho, aqui é Supremo, irmão, aqui é time Supremo. Não tem nada disso de desde que judicialmente. É judicial ou extrajudicial? Tanto faz. A opção é do transgênero. E, por fim, no registro civil desse transgênero, não poderá constar qualquer referência pública àquela modificação. Então, não posso ter lá assim, ó, Bruno, ex-Bruna. Tami Gretchen, Tami Miranda, ex-... Não pode. Isso não pode constar no registro da pessoa civil. O registro civil da pessoa natural. Não pode. E nem será dada a ampla publicidade. Não vai ter certidão de ter ouro pra quem chegar lá. Eu quero saber se essa pessoa aqui era de outro sexo. Não vai poder. Tá bom? Então, transgênero, STF, já fixou tese, vai cair no Paraná. Tem a cara da Federal do Paraná essa questão do transgênero. Falei que eram quatro apostas. Transgênero foi a primeira. Vamos à segunda? Anota no caderno. Liberdade de expressão. Tá na crista da onda falar sobre liberdade de expressão. E eu queria destacar aqui dois pontos dentro de liberdade de expressão. Primeiro, biografias. Anote. ADI 4815. ADI 4815, Patrícia. Na ADI 4815, o STF deu interpretação, conforme a Constituição, aos artigos 20 e 21 do Código Civil. Na ADI 4815, o STF deu uma interpretação, conforme a Constituição, aos artigos 20 e 21 do Código Civil, evitando a sua declaração de inconstitucionalidade. Dizendo qual é o modo de se interpretar aquele artigo à luz da Constituição. Então, gravem. Se algum jornalista, algum escritor, quiser redigir a biografia de alguém, escrever sobre a vida, sobre o histórico, sobre a história de vida de alguém, ele não precisa de autorização prévia da pessoa retratada. Gravou? Ótima questão. A cara da Federal do Paraná. Tá bom? ADI 4815. ADI das biografias. Proposta pela Associação Nacional de Editores de Livros, a ANEL. Gente, se eu quiser escrever a biografia de alguém, eu não preciso chegar lá e dar um de acordo prévio. Não existe isso. Tá bom? Então, não exige-se autorização prévia pra eu escrever um livro, fazer uma peça de teatro, escrever um documentário, fazer um filme. Não precisa. É lógico que os abusos serão objeto de apreciação pelo Poder Judiciário. Então, se eu escrever a biografia de alguém e escrever uma tremenda mentira que não está baseada em documento, não está baseada em depoimento, não está baseada em fatos, é claro que a pessoa que se sentir prejudicada vai poder falar o quê? Retira essa passagem, me paga uma indenização, eu quero direito de resposta. Ele vai poder usar todo o arcabouço de tutela que o Código prevê e a legislação extraordinária prevê para proteção dos direitos da personalidade. Mas não se exige autorização prévia. Então, na prova, desde que previamente autorizado, ou seja, que desde que previamente autorizado o quê? Está errado. Não precisa de autorização prévia. Se houver abuso, esse abuso merecerá uma repressão a posteriori a pedido da pessoa retratada. Não confundam isso. Segundo ponto sobre liberdade de expressão. Fake news. Está na crista da onda esse assunto. Ah, Bruno, mas o projeto de lei ainda tramita no Congresso. Eu sei, gente, mas as fake news podem ser avaliadas, sim, sob o prisma do direito civil. Se eu, propositalmente, invento uma notícia falsa, espalho ela na internet através dessa praga chamada WhatsApp, através das redes sociais, e eu faço aquilo deliberadamente com a intenção de prejudicar alguém, um adversário político meu, um concorrente da minha empresa, seja lá o que for, se ficar provado, óbvio, né, gente, que eu tive aquela conduta, essa minha conduta vai ser tida como uma conduta em abuso do direito. Artigo 187. Então, ao exercer a minha liberdade de expressão, a liberdade de expressão não é um direito ilimitado, como qualquer direito fundamental, isso pode cair em constitucional, isso pode cair em direito civil. Como qualquer direito fundamental, ela vai encontrar limites, obviamente. Um direito fundamental ilimitado seria a negação do próprio direito. Não existe direitos fundamentais de caráter absoluto. E todo direito da personalidade é um direito fundamental. Quem é meu aluno sabe disso. Todo direito da personalidade, você anotou essa frase? É a cara da Federal do Paraná. Todo direito da personalidade é, ao mesmo tempo, do ponto de vista constitucional, um direito fundamental. Então, é óbvio que se houver um abuso no exercício da liberdade de expressão, esse abuso, pelo Código Civil, artigo 187, configura um ato ilícito e, obviamente, eu posso ser condenado a pagar uma indenização àquela pessoa que eu maliciosamente prejudiquei. Terceiro ponto, primeiro, transgênero, segundo, liberdade de expressão. Terceiro ponto, que também está junto com a liberdade de expressão, mas eu separei. E eu estou com medo dele. Vou até beber uma água. Direito ao esquecimento. Não esqueçam. Direito ao esquecimento. Bom, ontem, ontem, no âmbito do RE, anote aí o RE, 1-010-606, tema de repercussão geral, anotou aí, RE, recurso extraordinário, 1-010-606, num caso dos familiares da Aida Cury contra a Rede Globo. A Rede Globo fez lá o Linha Direta, retratando de maneira até vexatória o caso Aida Cury. Os familiares entraram querendo que a Rede Globo não pudesse revisitar aquele fato ocorrido no ano passado. Ah, Bruno, mas foi ontem que o STF julgou. Você acha que isso pode estar na prova? Sim. Mas foi ontem. Eu sei. Mas o STJ já tinha pelo menos uns 10 julgados de direito ao esquecimento. E a doutrina, inclusive a galera do Paraná já escreveu bastante sobre o direito ao esquecimento. O melhor voto do Supremo foi o voto do ministro Luiz Edson Fachin, que é decano da Federal do Paraná. Foi o melhor voto, foi o voto minoritário. O STF mandou muito mal. Por quê? Vamos entender. De um lado, liberdade de expressão. Rede Globo querendo revisitar qualquer fato que ela quiser. Ela é a Rede Globo, porra. Do outro lado, pessoas que, que, eventualmente, foram vítimas ou autores de delitos. E claro, quando o sujeito se envolve no delito, ele vai pagar a pena dele, vai pagar as indenizações no âmbito civil e ele quer que o tempo cure essa ferida. Óbvio. E o tempo tem um poder curativo fenomenal. Quantas vezes uma pessoa chega triste pra você e você responde assim, ah, o tempo cura tudo. Ah, perdi um parente. O tempo cura tudo. Tomei um chifre. O tempo cura tudo. Você nem vai lembrar daquele chifre que você tomou um dia, não é verdade? Todo mundo já tomou um chifre. A gente não fica lembrando dessas coisas. Não é verdade? Então o tempo, ele tem um poder curativo fenomenal. E, às vezes, a revisitação daquele fato vai abrir feridas. Você não tava nem lembrando daquele crime que você cometeu lá atrás. Mas, de repente, uma reportagem... Pou! O crime que não quer ser esquecido. Pou! E aí vai, fala e etc. Então, gente, o que o STJ vinha falando? Anote. Direito ao esquecimento no STJ. O STJ estava caminhando muito bem. Por isso que a decisão do STF é ridícula. Ridícula. O STJ vinha caminhando o quê? Olha, existe sim. Como o direito da personalidade, derivado da cláusula geral de proteção ao direito da personalidade, prevista no artigo 12, derivado de um rol exemplificativo de direitos da personalidade que nós adotamos no nosso código, existe sim um direito a ver os fatos do passado apagados. Na Espanha, se chama direito ao apagamento. Direito ao ouvidamento. Direito ao esquecimento. E o STJ vinha tratando isso caso a caso. Então, se você fizer uma pesquisa no STJ sobre direito ao esquecimento, você vai encontrar julgados que falavam não, nesse caso aqui, o interesse público há de prevalecer. E prevalecendo o interesse público, temos que preservar a liberdade de expressão. Em outros casos, o STJ falava não, nesse caso aqui deve ser protegida a vítima. Poxa, ela já pagou pelo crime dela, já cumpriu pena. Isso não pode ser uma pena perpétua não, poxa. Revisitar a qualquer momento esse crime que ela cometeu no passado. Tem um caso muito interessante no STJ que eu queria que vocês pesquisassem, que é daquela mulher do Guilherme de Pádua. Quem aí é mais velho, assim como eu, que lembra lá do crime de 1992, do Guilherme de Pádua? É, que matou a Daniela Pérez, filha da Glória Pérez. Eles faziam uma novela das oito. Eles eram a novela do momento. E eles tinham um caso extraconjugal. E o Guilherme de Pádua e a sua mulher, esposa, foram lá e mataram a amante. Ô, gente, teve jornal, eu não lembro se era jornal ou se era uma emissora de TV, que começou a perseguir a Paula Tomás, que já é casada hoje, cumpriu a pena dela, ficou anos na cadeia, e perseguindo ela, mostrando os hábitos de vida dela, como vive hoje Paula Tomás. Ela entrou com uma ação e falou, peraí, meu irmão, larga do meu pé. Larga do meu pé. Ou seja, me deixa me ver em paz. Eu já paguei meu crime, já cumpri a pena, já, pô, agora eu tô reconstruindo minha vida, irmão. O STJ falou, é verdade. Ela tem direito de reconstruir a vida dela. O órgão de imprensa não tem direito de ficar revisitando a qualquer momento, não. Ok? Então, pessoal, o STJ tava indo muito bem. A depender do caso, a gente preserva a liberdade de expressão. A depender do caso, a gente preserva o direito da vítima, do envolvido, de ver aquele fato esquecido. Aí vem o STF e fala, a tese fixada ridiculamente. Não sou eu que tô criticando, não. Todos os doutrinadores brasileiros de civil hoje tão criticando essa tese. Pode entrar aí no Instagram de todo mundo. Todo mundo tá criticando. Olha a tese fixada no STF. Olha lá. É incompatível com a Constituição. Seu, seu, u. Seu, u, eu disse. É incompatível com a Constituição. A ideia de um direito ao esquecimento. Incompatível com a Constituição, irmão. Assim entendido como um poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos, ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Ô, Carol Costa, o STF pipocou pra Rede Globo. Ponto final. Tá? O STF deveria ter falado assim. Nesse caso, não deve ser consagrado o direito ao esquecimento. Mas pode ser que, em outro caso, ele seja consagrado. E alguns ministros do STF falaram assim. Não tem direito ao esquecimento porque ele não tem previsão legal. O STF falando que não tem previsão legal. Ô, STF, você tá de sacanagem, irmão. Todo dia você decide sem previsão legal. Ah, para, né? Que que é isso? Risível. Tô dando agagalhada aqui, pô. Pelo amor de Deus. Ô, Godstone, meu querido irmão. O STF falou que não tem previsão legal. Meu irmão, direitos da personalidade é uma cláusula geral. Cláusula geral, a gente vai concretizar de acordo com a situação que nos foi apresentada. Cláusula geral é o legislador falando sai que é sua, juiz. Eu não vou decidir. Ab início. Vamos olhar caso a caso. Por isso que o STJ tava vindo muito bem em direito ao esquecimento. E por que que eu tô com medo de se cair? Porque a Federal do Paraná ela é uma escola de direito civil constitucional. Esse tema de direito ao esquecimento é um tema de direito civil constitucional. E independente do que decidiu o STF ontem, a questão pode vir com base na jurisprudência do STJ, que determina que, caso a caso, será verificado. Se deve prevalecer a liberdade de expressão ou se deve prevalecer o direito ao esquecimento como um direito fundamental derivado da cláusula geral de proteção aos direitos da personalidade. Fui claro? Isso pode vir, sim, na prova de delegado Paraná pedindo o posicionamento do STJ. Segundo o posicionamento do STJ, ah, mas agora o STJ... E daí? Ele perguntou o posicionamento do STJ. Hum... Entendi a maldade. Bom, e o quarto ponto, então falamos, conforme prometido, sobre o direito ao esquecimento, tá? E o quarto ponto, que eu acho bacana demais de cair na prova de civil, é as diretivas antecipadas de vontade. As DAVIS. O que é uma diretiva antecipada de vontade? Daqui a pouco o STF vai falar que não tem diretiva antecipada de vontade por falta de previsão legal, né, STF? Me ajuda pra te ajudar, né, meu irmão? Bom, a diretiva antecipada de vontade, já reconhecida no Brasil pela doutrina, pela jurisprudência, pelas corrigedorias de justiça, nada mais é... Olha o nome. Diretiva antecipada da minha vontade. Eu vou dizer o que eu quero pra minha vida se num momento futuro eu não tiver condições de, com discernimento, opinar, decidir. Então vamos supor que eu descubro uma doença degenerativa. Um Alzheimer. E, realmente, eu vou ter dificuldades em expressar a minha vontade, em dar o meu consentimento num momento futuro em virtude do avanço da doença. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer um documento hoje, uma DAVI, uma diretiva antecipada de vontade, dizendo se quero ou não receber determinado tipo de tratamento. Então eu posso falar assim, olha, se lá na frente foi descoberto algum tratamento por Alzheimer, eu quero ser cobaia de todo e qualquer tratamento. Isso é admitido no Brasil? Sim. Muitos dão o nome a isso de testamento vital. Anote esse nome. testamento vital. Também muito alinhado com o pensamento da Federal do Paraná. Testamento vital. Perfeito? Ou seja, um testamento que terá eficácia em vida. E eu posso, para cumprir esse meu testamento vital, essa minha diretiva antecipada, nomear um procurador de cuidados de saúde. Então eu viro aqui e falo o Nilson Godin. O Nilson, você vai ser meu procurador de cuidados de saúde, amigo. Então lá na frente, se eu disse que quero ser cobaia e meus filhos estão dizendo que eu não vou ser cobaia, o Nilson, você vai chegar e meter o pé na porta e falar tá aqui o documento, o Bruno fez um testamento vital dizendo antecipadamente que queria sim ser cobaia e a vontade dele manifestada num momento de plena consciência há de ser cumprida. Então pode cair na prova do Paraná. No Brasil, admite-se uma diretiva antecipada de vontade através da qual por um testamento vital irá se nomear um procurador de cuidados de saúde dizendo qual tipo de tratamento, qual tipo de medicamento quer ou não o paciente receber. Certa a resposta, isso é autonomia existencial. Mais um ponto aqui na nossa revisão no Carna Live. Gostaram do nome? Carna Live? Vamos lá agora. Pessoas jurídicas. A audiência tá bombando, hein? Mais de 600 pessoas o tempo inteiro aí. Obrigado, galera. Pessoas jurídicas. Isso aqui, meu irmão, vai cair porque, como eu disse lá atrás, nós temos várias alterações promovidas no título relativo às pessoas jurídicas no Código Civil pela Lei 13.874, a Lei de Liberdade Econômica. Vai cair. Pode anotar. Primeiro artigo que vai cair. O artigo 49A. Anotou? 49A vai cair por quê? Porque esse artigo consagrou aquilo que era um princípio geral de direito. ele trouxe para dentro do Código Civil de forma positivada e expressa aquele princípio da independência, da autonomia da personalidade civil da pessoa natural e da pessoa jurídica. É aquela velha ideia que você aprende na primeira aula de pessoa jurídica na primeira aula de empresarial. A pessoa do sócio não se confunde com a pessoa jurídica. Então o 49A tá com a seguinte redação. A pessoa jurídica não se confunde com a pessoa dos seus sócios, dos seus associados, dos seus instituidores ou dos seus administradores. Então isso que era um princípio geral, agora é uma regra positivada no 49 letra A. E mais, disse o óbvio no parágrafo 1 que a pessoa jurídica é um instrumento lícito de alocação de riscos. Então eu não quero colocar em risco o meu patrimônio pessoal, eu posso licitamente, não tem nenhuma ilicitude nisso, constituir uma pessoa jurídica. agora dessa regra nós poderemos ter uma exceção que é fantástica pra cair na prova de delegado do Paraná. Anote no caderno. A regra geral é a autonomia, a independência entre as personalidades jurídicas dos integrantes e da PJ. Essa é a regra. O patrimônio do sócio, do associado, não se confunde com o patrimônio da pessoa jurídica. As personalidades jurídicas são distintas. Agora, a exceção é a possibilidade de nós termos a desconsideração da personalidade jurídica da PJ como forma de se alcançar em casos pontuais atendidos certos requisitos o patrimônio da pessoa do sócio. Então, grava. É assim que você estuda. A regra é a autonomia entre as personalidades. A exceção será a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica. Ok? E o artigo 50, anota, esse vai cair. O artigo 50 trouxe uma série de alterações no regime da desconsideração da personalidade jurídica incorporando vários posicionamentos que antes eram doutrinários e jurisprudenciais. Então, o que a Lei 13.874 fez? Ela pegou aquele conhecimento doutrinário, aquele conhecimento jurisprudencial a respeito da desconsideração da personalidade jurídica da PJ e incorporou nos parágrafos do artigo 50 do Código Civil. Ok? Então, o primeiro ponto. Para ter desconsideração da personalidade jurídica por abuso dessa personalidade jurídica, o sócio ou o administrador tem que ter sido beneficiado direta ou indiretamente conforme está na parte final do capto do artigo 50. Havia certa dúvida quanto a isso, agora está tranquilo, está pacificado, está na lei. O sócio ou administrador tem que ter um benefício direto ou indireto para que possa ocorrer a desconsideração da personalidade jurídica. Isso gera a posição de vários doutrinadores. Então, benefício direto ou indireto do sócio ou administrador. Gravou? Tem que ter esse benefício direto ou indireto, senão não haverá a desconsideração. Segundo, os requisitos passam a ser objetivos, está no capto também. Então, para ter desconsideração, nós temos que ter ou desvio de finalidade, eu construo uma empresa para a finalidade A, mas uso ela para a finalidade B, completamente distinta, desvio de finalidade, ou confusão patrimonial. Você olha para aquela pessoa jurídica, por exemplo, para uma sociedade empresária, você não consegue identificar. Espera aí, esse carro aqui que ele usa, é dele ou da empresa? Essa conta aqui, está com o dinheiro dele ou está com o dinheiro da empresa? Aquela bagunça, aquela miscelânea que confunde aquela autonomia de personalidade. Então, repito, tem que ter um desses dois. Ou desvio de finalidade, ou confusão patrimonial. Esses requisitos são alternativos. Então, pode cair na prova. Desde que haja desvio de finalidade e confusão patrimonial. E não, é ou. Os requisitos são alternativos. E com isso, a gente chega à conclusão de que o Código Civil adotou de uma vez por todas, isso já era falado, mas agora está mais do que solidificado, o Código adotou a chamada teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. Então, anote, o Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. Então, eu queria muito que vocês, nesse roteiro de estudos que estamos fazendo nessa revisão, Fabrício, anote aí, ler os parágrafos, são cinco agora, se eu não me engano, cinco parágrafos do artigo 50 do Código Civil. Lá vai conceituar desvio de finalidade, vai conceituar confusão patrimonial, vai admitir a desconsideração inversa, vai falar que o simples fato de ter grupo econômico não caracteriza por si só confusão patrimonial, apta a gerar desconsideração da personalidade jurídica. Então, anote, artigo 50 e os seus parágrafos têm grandes chances de cair. Estamos caminhando já para o final, hein? Putz, passou muito rápido. Vamos lá, mais um ponto que eu quero abordar com vocês, anote, interpretação do negócio jurídico, vai cair. Interpretação do negócio jurídico, meus amigos, vai cair. Por quê? Porque, como eu disse, nós tivemos uma importante alteração no artigo 113. Artigo 113 do Código Civil. Esse vai cair. Por quê? O 113 sempre teve a seguinte redação no seu caput. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé. Então, aqui estamos falando de boa-fé objetiva, boa-fé princípio, boa-fé paradigma de comportamento, estanda de comportamento que prevê, que exige transparência, ética, veracidade, respeito à outra parte com quem você celebra o negócio jurídico. Então, os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé. Temos aqui a função interpretativa ou hermenêutica do princípio da boa-fé objetiva e conforme os bons costumes. Então, está lá o 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos, desculpa, os usos do lugar de sua celebração. Agora, meus amigos, temos dois parágrafos e esses dois parágrafos podem estar, sim, nas próximas provas, em especial, eu aposto, na prova da Federal do Paraná que adora novidade legislativa como eu coloquei no começo da live para vocês. Então, primeiro, olha o parágrafo primeiro. A interpretação do negócio jurídico deve, deve lhe atribuir o sentido que, um, for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio. Para tudo o que você está fazendo. O Caio, o Pri está à borda, para o que você estiver fazendo agora. E presta atenção no Prof. Bruno, no momento não pisca. Gente, mais importante do que aquilo que está escrito, mais importante do que aquilo que está redigido no contrato, formalizado no contrato, é o comportamento das partes na execução desse contrato. Então, pode ter uma questão assim do Paraná. Hoje, o juiz, ao interpretar o negócio jurídico, levará em conta mais, será mais relevante analisar o comportamento das partes do que a letra fria do contrato. É isso aí. Parágrafo 1º do artigo 113. O comportamento hoje é tão ou mais relevante do que aquilo que está escrito. Então, se uma pessoa tivesse comportado durante 12 meses de um jeito completamente contrário a uma cláusula contratual, o que vai importar é o comportamento dela. Isso já estava consagrado em teorias como a do Venire, a da Suprécio, a da Surrécio, o Tucóque Bruto Filimi, ou seja, essas figuras que nós estudamos no nosso módulo de contrato, no nosso módulo de responsabilidade civil. Venire, Suprécio, Surrécio, Tucóque. Isso é análise de comportamento. O princípio da boa-fé sempre orientou esta visão que agora está positivada. Por isso pode ser cobrada. Aquilo que antes era principiológico, era doutrinário, jurisprudencial, agora está o quê? Escrito na lei. O comportamento é tão ou mais relevante do que a letra fria do contrato. Gravem isso. Ótima questão. Segundo, corresponder aos usos, costumes e práticas relativas ao mercado. Ou seja, o juiz, ele não vai ver o que ele acha na cabeça dele não. Ele está julgando um contrato e ele vai ter que ver como é que funciona esse mercado aqui que eles estão tratando. Os caras estão comprando combustível. Como é que funciona o mercado de compra de combustível? Ele vai ter que olhar aquele mercado. Especificidade, concretude do direito civil. Terceiro, corresponder a boa-fé, simplesmente repetir o capto. Quarto, olha esse, o quarto é ótimo. A interpretação que for mais benéfica à parte que não redigiu, ou seja, a parte aderente é aquilo que estava no 423 na teoria geral dos contratos, agora também está aqui na interpretação dos negócios jurídicos. Se o juiz estiver na dúvida qual parte ele vai beneficiar, ele vai identificar a parte que não redigiu o contrato. Então eu celebro um contrato aqui com você de novo, Nilson, e eu celebro um contrato com você e eu redijo. Você simplesmente lê, ah, tá bom, Bruno, eu gostei do contrato, eu vou aderir. Cara, se ficar provado que eu redigi e você simplesmente aderiu, o juiz vai dar uma interpretação mais favorável a você. Isso vai cair na prova, ok? E, por fim, eu queria que vocês olhassem também o parágrafo segundo, por quê? Momento não pisca, o parágrafo segundo do 113 é sensacional para cair na prova do Paraná e vai cair, porque ele permite que hoje as partes no exercício da sua autonomia, por isso que o direito civil é maravilhoso, é lindo, é a nossa vida, é a nossa liberdade, são as nossas escolhas, esse é o direito mais bonito do mundo. Olha, hoje, quando você celebra um contrato, você pode escolher, você pode livremente com o seu contratante, com a parte do seu negócio jurídico, você pode escolher livremente as regras de interpretação, de preenchimento de lacuna e de integração do negócio jurídico, diversa daquela prevista em lei, aqui a gente não vai usar analogia não, analogia não vai rolar aqui, aqui nós não vamos aplicar princípio geral do direito, aqui nós vamos aplicar o direito argentino, oi? É, nós escolhemos livremente, ô juiz, aqui, ó, nós vamos aplicar, em caso de dúvida, na interpretação desse contrato, nós vamos aplicar o direito argentino. Hum, pode? Pode, livremente, eu pego lá as regras e coloco dentro do meu contrato, sem problema algum, então escreve no seu caderno, hoje, as partes dentro de um negócio jurídico têm liberdade, inclusive, de definir quais serão as regras de hermenêutica, as regras de interpretação, como é que serão preenchidas lacunas, como é que os negócios jurídicos serão integrados. Essa permissão está no 113 parágrafo segundo do Código Civil, reformado pela Lei de Liberdade Econômica, a Lei de Liberdade Econômica ainda não caiu em concurso, o primeiro que vai cobrar é delegado Paraná, e vocês vão lembrar de mim gritando na sua orelha, vocês vão sair na tarde fria de Curitiba, lá do dia 21, não sei se vai estar frio, Curitiba está sempre frio, aí vocês vão mandar para mim, Bruno, caiu o que você falou no Carna Live, e eu errei. Não, você não me manda essa mensagem não, só me manda se você tiver acertado, tá bom? Espero que você tenha anotado todos os artigos. Eu prometi, faltam 3 minutos para acabar a live, e eu prometi falar alguns artigos que eu acho que vai cair. Então anota aí, pessoal, roteiro de estudos, conforme prometido. Espero que vocês tenham gostado da live até aqui, mas roteiro de estudos é fundamental, não sai daí não, vamos lá. Primeiro artigo que eu quero que vocês estudem, 189 a 211. É o capítulo da prescrição e da decadência, tá bom? 189 a 211, anotou? Vai anotando aqui, gente, vamos lá. Ô Samarinha Gomes, anota aí para a galera, 189 a 211. Prescrição e decadência, eu vou falar sobre prescrição e decadência na hora H. Vocês já estão inscritos, né? Show de bola. Quem vai estar na hora H vai acertar a questão demais, como sempre. Vamos lá. Hora H, site do Supremo. Segundo artigo que eu quero que vocês estudem, 138 a 157. 138 a 157. Vícios do consentimento. 138 a 157. Erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. Vou falar um pouquinho deles também no hora H. Mas estuda aí, porque cai muito negócio jurídico nas provas do núcleo de concurso da Federal do Paraná. Terceiro, eu quero que vocês estudem o 1238 a 1259. 1238 a 1259. Estou falando de uso campeão de bens imóveis, com as modalidades extraordinárias, ordinária, urbana, rural. E estou falando também de acessão, especialmente a acessão artificial, construções e plantações em terrenos alheios. A regra do 1253, 1254, 1255, a acessão invertida, é um tema ótimo, sempre cai em delegado, 1255, parágrafo único. Então, 1238 a 1259. Ok? E queria também que vocês lessem o 927, 927 do Código Civil a 954. 927 a 954 é o título relativo à responsabilidade civil que é tema expresso no nosso edital. Galera, 927 a 954. Então, 189 a 211, 138 a 157, 1238 a 1259, 927 a 954, está aqui o meu roteiro de estudos que eu preparei com todo carinho para vocês. Amanhã, às 8 da manhã, eu volto com o professor convidado, já está tudo certo, eu tenho certeza que vocês vão gostar. É surpresa, vamos acordar todo dia de manhã. Se eu posso acordar todo dia cedo para estudar, por que você não pode fazer o mesmo, não é verdade? Então, vamos juntos buscar a sua aprovação. Vai acabar o tempo da live, já estão me avisando aqui, muito obrigado pelo carinho dessa audiência enorme, ficamos com mais de 600 pessoas, o maior tempo da live aqui. Obrigado, se você gostou, recomende aos amigos que amanhã eu vou trazer um convidado especial, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, vai ser a semana toda. Oito dias de revisão e os alunos do Supremo mais uma vez serão os aprovados nessa prova. Nós, time Supremo, seremos o recordista de aprovações. Entra no site, faz inscrição agora no Hora H. Obrigado, gente, um beijo, tchau! 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 Tchau!